Bom, voltamos de volta na novelinha, né? Só que essa vez continuar aqui, diretamente do chefão da dungeon do Ichiban, velho. Vamos lá derrotar logo pra nunca mais ter que falar com o robô Mitchell de novo. Bom plano, ó. Ah, será que ele vai ajudar a gente? Então, último andar. Vamos ver, eu tô com umas classes aí, porque tô upando, né? Não tá ainda forte. Mas, mas... Vamos ver, né? Vamos ver como que vai ser. Vamos ver, né? Ai, ai. Ah, agora que comecei a gravar, né? Fiz o taco legítimo do herói. Vamos ver se vai dar bom. Vamos ver se vai dar bom. Bora, hein, gente? É agora, hein? Ué, esses manos aí? Ó, me manda a chuva. Então, finalmente vieram me enfrentar. O do... Lá da dungeon do Kirill foi bem mais legal, né? Você é o chefe dos caras todos? Viemos aqui pra dizer que esse prédio não é seu. Não dá pra ficar escondido aqui, machucando gente inocente. Tá achando que eu vou simplesmente ir embora assim? Que lá foi meio surpresa, né? Aqui podia ser o Onomichi também lá, né? Só tem uma lei aqui. O do mais forte, se quiser que eu vá, terá que lutar com a sua vida. Tá bom, né? Ih! Ah lá. Bom, achei que ia ser simples, né? Mas pelo jeito não. Com o meu cibernético rosto, Hasaku. Ventilação para overclock de Ramin Onomichi. Entendi, meu. Carteira de peixe fofinho. Botas maneiras essenciais pra qualquer homúnculo mecânico. E meu usado estiloso exoesqueleto Ono. Eu sou o guardião do Havaí. Meu Deus. Robomitiu. Nossa, você tá mesmo pronto pra lutar. Pode apostar agora, deixa que eu cuido desses brutamones. A gente se vê do outro lado. Que porra é essa? Vamos botar pra quebrar. Pera. Será que ele vai, né? Dá jeito mesmo? Pode vir, não me sinto forte assim há anos. Então, isso que é carga total. Seu lixo, criminoso, testemunha, fura, incomparável do meu modo de potência MIT. Por que tu tá achando que ele só vai tomar uma, gente? Robomitiu ativar. Raio. Que incrível. Eu não fazia ideia que essa força bruta... Ih, Robomitiu. Ah, não. É ele mesmo, o boss, gente. Pugou. Pugou, gente. Que porra é essa? Sei lá, será que superaqueceu? Ai, ai. Eu sabia que essa sucata não prestava. Nossa, mano. Processando sub-rotinas limitadores de potência desligada. Ativar o protocolo de extermínio. Todos os intrusos serão ex... Extermitinados. Suas vidas mortais acabam aqui. MIT. Fudeu, mano. Será que ele tá andando elétrico? Droga, ele dá dano elétrico. Ai. Ih, rapaz. Fudeu. É, fraco contra água mesmo, olha lá. Vamos tirar essa defesa dele. Rapaz, isso aqui vai ser tenso. Ó. Cadê? Vamos ver aqui, ó. Encontra-se com um notório lutador de rua que causa 2.000 de valor de base de dano com chance de nocautear todos os inimigos na hora. Ainda sem usar o turno. Você já disse que ajudando a se responder por potenciais despesas hospitalares e funerárias. Então, tem o dele. Que é 2.000. Que nem a Kaoru, tá vendo? Aí, dele a gente não chamou ainda. Mas não dá pra chamar com benefícios, né? Vamos lá, gente. Ah, o Kiryu vem junto. Ô, o Kiryu, caralho. Ichibanta. Ó da hora os combinhos dele, velho. Tem mais ou menos, né? Nossa, gente. Vai ser doído isso aqui, hein? Vai ser doído. Pra apanhar igual o Bambam. Que isso. Já adorei bem mais aqui, ó. Nossa senhora, mas não tá atirando nada de vida desse puto. Pelo amor de Deus. Tem resistência a choque, né? A pior coisa que eu fiz foi ter feito o taco elétrico, mano. Pelo jeito. Mas tem outros aqui com um golpe de água bom. Nossa, metade da vida, velho. Meu Deus. Nossa, a cor do ovo. Nossa, a cor do ovo. É melhor curar a galera, né, velho? Peraí. Ah, tinha que ser o Farofado, né, que curar mais. Ah, ele não colocou nenhuma vantagem nele, né, então tá de boa. Será que dá pra encantar o robô, velho? Eu vou gastar muito ponto aqui à toa, né, velho? Dá pra envenenar um robô, gente? Ó, vou colocar um vírus nele, ó. Caraca, mano, essa louca aqui vai estar como, né? Nossa senhora, velho, a porrada dele machuca muito. Ah, não sei o que usar aqui de bom, velho. É pra vários inimigos, inimigos. Ai, caralho. É um choquinho cabuloso, hein? Acho que o churrasco tá bom Não, não tá não Caralho, pior que isso aqui vai aumentando A embriaguez dele, né Mas eu não vou poder fazer nada com ele Nossa senhora A gente vai ser o próximo, né Ah, já tem dos três, né Não dá o ataque supremo aqui, velho Ah não, o Adatino tava pronto Droga Parecia que tava cheio Instalar o Baidu nele Ah é Mas beleza, ficou bastante Nossa, ele tá querendo bater no Adat lá, né Ou não, no It Ui, esse aí é o que pega em área, né Olha o perigo, tá Já tira a defesa desse puto Ah lá, não vou conseguir controlar o Adatino Ai, ai A arma normal dele é tiro elétrico, tá Ó, se colocar isso aqui ó, pra ele tomar dano Vai tomar o dano elétrico Perde a resistência Isso foi bom, isso foi bom Ainda fica com a resistência, né Desgraçado Ah é Nossa, o Adat ficou muito embriagado Ah é Ó, mas dá pra dar o poder supremo aqui ó Mesmo com o Adatino Cara, tem que diminuir o embriaguez do Adat, velho Na moral Peraí, não tinha um aqui pra recuperar PV PM E tirar status negativo de geral Deixa eu ver aqui, velho E tem que ter meio bagunça, né Mano, na moral Aqui é o do grupo todo ó Vamos ver Nossa senhora Que item mágico, tá Nossa, o Iti quase morrendo ali, meu Deus do céu Ai, botou fogo em geral de novo Mas que otário, mano Da moral Caralho, mas esse fogaréu aqui tá foda, hein Esse laser dele aí tá prejudicando agora, hein Pelo amor de Deus, cara Ah lá, de novo Caralho, o Adat pode acabar morrendo, velho Nossa, quase Não, morreu por causa do fogo Porra Que merda, cara Pagou chato Ai, ai Pô, ele é o próximo Aí talvez ele faça de novo Aquela porcaria, né Nossa, o golpe dele aí tá cretino demais Ah, pelo menos dessa vez não vai ser Ufa Se eu pegar ele por trás aqui, não tira mais não Não Se o Adat tivesse batido junto, né Quem sabe Toma, vagabundo Droga Consegui defender Nossa, o Adat tivesse tido ser tão comum, né Véio Bastante mal Vou tirar esse fogaréu aqui, velho Acho que eu vou usar aquele item de novo Cadê Ó, podia favoritar, né Uns itens aqui, né, cara Isso aqui dá pra eu fazer mais lá depois, tá ligado Acho que não dá pra eu fazer mais Acho que não dá pra eu fazer mais, porque já tava, tava cheito, tá ligado Uh Hum Não, não espalha não, gente. Caralho, mano. O povo tira bastante, né, véi? Pera, esse é o que tira a garrão, né? Beleza. Tira a garrão não, né? Tira a defesa. Ah, não, véi. De novo. Ele vai pra uma posição bem boa ainda, né? Olha lá, ainda pegou todo mundo, cara. Muito dano. Ainda deixa a gente pegando fogo, bicho. Eu tô gastando muito ponto em cura, tá ligado? Em vez de atacar. Ah, não, 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 não. Não vai cantar, né? Opa. Podia até aumentar do dano, tá? Toma, desgraça. No chão ainda, mano. Não vale nada esse vagabundo. Ai, ai. Nossa, deu dinheiro, deu dinheiro. Ai, ai. Nossa, até que ele vim. Matar os vagabundos, velho. Ele só me lembra o Mecha Naruto lá, velho. Ah, não. Acabou? Melhor a gente tirar ele daqui. Pois é. Tá louco, viu, mano? Bicho, foi lazareno, deu trabalho. Tomara que tenha gostado dos meus serviços. Gostado? Você quase obliterou a gente lá embaixo. Meus registros de memória estão correto. Você disse que o objetivo era testar suas habilidades e ficar mais forte. Não ajudei na tarefa? Putz, até que você tem lá para um robô. Aqui, ofereça uma recompensa para ter reativado o Mecha e perdoado a minha breve tentativa de aniquilar toda a sua espécie. Obrigado, né? Ah, é bota do Zaza. Ó, equipamento exclusivo. Do para-caça. Armadura lendária. Dizem conceder o poder da luz ao seu usuário. Olha aí, ó. Tá. Executarei autodiagnósticos regulares na minha programação ética enquanto protejo a área. Posso contar com seu retorno ocasional para chegar a comitir eu estou? Isso aí. É isso aí, velho. Que loucura, né? Aí agora tem mais um, né? Rex. Ó, chapéu do bruxo. Bota do bruxo. Uma armadura do herói. Olha. Top, hein? Tá bom. Então tá aí, gente. Mas... Aí, ó. Ganhei outro olho do dragão. Só que eu queria o tentáculo Lula lá, mas não... Tem aqui, né? Segundo reza a lenda antiga do chat aí, dá pra pescar, né? Será? Olha que é um monte de coisa que eu tenho aqui. Ó, inventário cheio. É que dá. Não. Vamos embora, gente. Então tá aí. Vai no app. Meu Deus do céu, mano. Achei que vocês já tinham esquecido essa desgraça desse app aí, mano. Vamos no app uma vez, então. Vai. Essa espada caiu, ó. Mas podia tentar pescar um bagulho do Lula lá também, né? Cadê? Onde que tem? Aparece no mapa, não aparece? Tá perto de alguma ponte? É, acho que no mapa... Pelo jeito aqui não aparece, mas... Acho que tinha por aqui. Ah, aqui na nossa frente já. Ai, ai. Deixa eu ver, ó. Vamos pescar uma vez aqui. Vai que já pensou? Dá sorte. Na pesca nesse jogo eu achei tão faia, velho. Logo essa franquia, tá ligado? Que já teve... Tanta parada da hora de pesca, velho. Tem que ir lá no bar também, pra ver se a gente consegue fazer os ingredientes lá, né? Os lábios comendiam. Ai, era isso, mano. Trocou e eu nem vi. Uhum. É verdade, dá pra pescar com it, sim. Ai, ai, ai. Aí sim, hein, gente. Aí sim, hein. Vamos lá. Olha só. Dá pra pescar mesmo. Dá pra pescar mesmo. Então fica a dica. Não, hein. Aí, ó. Tá confirmado agora, ó. Nossa, é rápido mesmo, caramba. Não pode, né? Um item desse. Não tem dinheiro. Pera aí. Caralho, sempre tem esses caras aqui, né? Os caras apanham, apanham toda vez aqui e voltam. Já tem aqui o bambam, né? O maço, ó. O maço, ó. Acho que vamos andar com a graninha aqui pra gente poder fazer as invocações, né, gente? Fala aí. Ai, tá acabando o dinheiro, hein? Tá acabando. Ó lá. Os caras já estão ali de novo, ó. Pelo amor de Deus. Então, ó. Então, ó. Tá falando com a galera aqui de a gente fazer uma arma pra te tosser, tá ligado? Ah, não tem espada de Knoichi. E ali, ó. Aumenta muito a agilidade quando você der o outro inimigo. Então, tipo assim, ela tem lá umas paradas baseadas na agilidade, né? Igual. Então, vamos dar uma zoiada. Mas eu preciso comprar a arma primeiro, pelo jeito. Oh, meu Deus. Hum, 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 hum. Eita, foi mal. Comprei o bagulho aqui sem querer. Ah, é essa aqui, né? Caralho, vai sair caro esse negócio. Caralho, vai sair caro esse negócio. Caralho. Comprei errado. É essa aqui. A visada não me pôr. Comprei errado, né? Eu não acredito Mas... Pô, essa aqui é interessante Essa aqui, ó A arma pode reduzir um atributo aleatório do inimigo Comprei errado, gente Cara Essa aqui é lógico, mais forte, né? Um pouquinho mais forte Mas, tipo assim Reduzir um atributo aleatório do inimigo Porque tem ataques Que quando você, tipo, seu inimigo Tiver com algum debuff lá, tal Ficar mais forte, né? Interessante Ah, então Não sei qual que é a melhor Outra, tipo, ela tem mais dano, tá ligado? Não, mas é, tipo assim Se diminuir, tem golpes que Dão mais dano em quem tá com Alguma coisa negativa, tá ligado? Então, tipo Não importa muito O que diminua Diminua Mas pode ser que ainda Cara Onde que tá meu save aqui? Na moral Save automático Tem que tá aqui Ah, isso aqui é bem depois Acho que é logo depois Que a gente derrotou, será? Ah, isso aqui depois Acho que posso voltar aqui, ó Isso aqui eu acho que Depois que a gente Derrotou o bicho, ó Ah, isso aqui é logo depois Que eu peguei o dinheiro Ou depois que eu gastei Ah, aqui eu já tinha gastado Já Pera aí Aqui, ó Esse aqui, ó Logo que depois Que a gente derrotou o bicho Acho que talvez A gente tenha que pescar O negócio, tá ligado? Ah, pô Mas foi facinho, né? Deixa eu salvar aqui, ó Por precaução Eu carreguei os dados Ai, eu tava no bagulho de carregar Voltei lá na PQP Ai, meu Deus, mano Eu tô muito tonto Pera, deixa eu voltar aqui agora Ai, cara Aí é foda, né? Tá A gente só vai ter que pescar De novo o negócio Mas é de boa, né? É de boa Nossa senhora Bom, gente Depois de fazer um monte de cagada A seguida aqui É Aquela arma lá Então descobrimos Que nem dá Pra comprar Espada de Konoichi É uma arma dropável Intijô, né? Putz Ó, mas dá pra gente fazer isso aqui, ó Que eu acho que talvez Seja até melhor Talvez Vou fazer Já que comprei Tá aí, ó Do taxista O que dá pra gente fazer aqui O que dá pra gente fazer aqui? Ah, olha esse aqui Um bagulho de alta voltagem Ah, mas não tem uma barbatana de tubarão Esse aqui Vai faltar um monte de cristal elétrico E grifo ajustável Uma arma elétrica Mas, pô, mas já tem bagulho elétrico Com o hit, tá ligado? Ataques de habilidade da arma Podem reduzir a resistência A eletricidade Bom, dá pra gente fazer isso aqui, hein, gente? Só que eu preciso pescar Ah, não Dá pra eu trocar o ponto Por barbatana, né? Ah, não Mas já troquei Acho que não Tenho mais, não Porra Ah, tem uns bagulho de trocar As paradas aqui, né? Que a gente já fez Tem algum que dá algum item legal, hein? Nada assim, ó Meu Deus, né? Cara, acho que eu nem vou melhorar tanto esse aqui Que talvez a gente ainda faça o outro lá, né? Dá pra pôr pelo menos no 10? Aqui a gente coloca aqui, ó Na marca, cadê? Tem aqui... Aumenta a chance de status negativos que causam dano Será que isso aqui... Não, não é o que o nosso faz, né? Aumenta o sucesso das desvantagens Será que isso aqui... Conta, velho? Não sei Eu vou botar Essas paradas aqui ainda pra mim São um mistério ainda De como funciona certinho, tá ligado? Aí, beleza Temos uma leve atualizada aí Que a arma dela é a que tá muito fraca, velho Dos outros ainda... Ok Um pouquinho Deixa eu ver um negócio aqui Eu não lembro Eu não lembro quantos pontos eu tenho Eu não sei se dá pra ver Do menu Em algum lugar Tá ligado Ah, 8 mil só Barbatana é 15 Teria que... Fazer de novo aqui o... A dungeon, cara Eu não vou não Bom Mas tá bom, né? Tá bom Ou então, não sei, né? Se a gente consegue pescar A barbatana Tentáculo Já viu que sim, né? Tentáculo Só que aí não... Não sabe se aqui pesca tentáculo E Intijou pesca Barbatana Oh, caralho Não sei Alguém conseguiu pescar a barbatana? Aqui no Havaí, velho Barbatana pesca? Pô, se a gente der sorte aqui Daria pra fazer a arma pro... Pro mano... Tomi Tomi Lee Bem que o Adachi também A arma dele tá bem... O do Tomi ainda dá sangramento Que é bom, né? Só antes se a gente pega Coisa de Samurai Tem uma lá que dá muito mais dano Se tiver com um negócio de Samurai Deixa eu ver aqui do... Oh, tô me empurrando aqui, velho Do Adachi, velho Por exemplo Do Adachi agora é... Pistoleira Também que essa arma aqui tá... Bem boa, né? Mas... Chance de acerto crítico em 30% Para cada estado negativo do inimigo Olha aí, ó Isso aqui já combaria com o bagulho da... Da... De Toceto, tá ligado? Acho que esse aqui dá pra gente fazer Acho que cristal de arco-íro A gente não consegue pegar, não Habilidades de arma Podem nocaxar instantaneamente Ó, esse aqui seria legal, hein? Esse aqui pode venenar Sétimo Lu A gente podia fazer isso aqui, ó Que eu uso tentáculo de Lu Acabei não usando, né? Ai, ai Mal revólver do pistoleiro Será que dá pra pegar? Dá pra comprar? Tá ligado? Eis a questão Cadê? Vamos ver Tem aqui, mas não sei, né? Talvez, como ele é um item já mais fortinho Talvez seja nas outras lojas Ou drop, né? Ou drop Pode ser drop também Ah, esse aí do centro de reciclagem A gente tá ligado Mas eu não tenho ponto de nada Centro de reciclagem Quase não fiz Qual é a dos abacaxi aqui? É uma feirinha da fruta, por acaso? Ou seja Tipo uma de garagem Errou nos dois, amigo O negócio aqui é vender arma É, a gente já vem aqui Não começou, né? Missão Arma? Sério mesmo? Achei Achei que podia pegar uma vitamina Não, mesmo Você provavelmente Pode conseguir uns acordos Meio diferentes Eu ouvi dizer que eles têm todo tipo de arma Sei que o Japão não chega nem perto Do nosso gosto por arma Mas Não tem problema Dar uma olhada, né? Tá Achei que vem de abacaxi Ai, ai Achei que ia ter missão aqui Tá ligado Qual que era o nome, gente? Dar uma Mas não acho que não é nenhum desses aqui Era Bagulho duro Eita A ditadura aí Ai, ai, ai Aí é foda, hein? Revolver do pistoleiro Acho que não tem, né? Aqui Né? Aqui não vende Mas provavelmente vai ser Vai ser dropável, velho Mas a arma dele não tá tão ruim, não Não tá tão ruim Então vambora, gente Bora pra missão principal Mentira Eu vou lá no app, lá Porque vocês pediram Com carinho Ó Onde que era mesmo Essa porcaria? Sempre esqueço onde que é, mano Aqui, ó Tá sem o IP25 no YouTube Pois é, velho Até comentei com a galera aí Vou ter que reupar, velho Porque eu excluí o vídeo sem querer Foda Eu vou reupar Amanhã Amanhã já vai estar no ar de novo Vai dar bom no app? Agora a gente tem bastante dinheiro, né? Mas eu tô sem ponto, mano Vamos pegar a ponta aqui, né? Eu tinha que editar o perfil, acho Pra tentar outras paradas Mas Não sei, né? Vamos ver Não, pera Modelo Gentil Malhar Modelo que malha Mas também Fica em casa Ó Esse dia é café Vocês lembram, ó Lembra aí Modelo Trabalho aí, ó Modelo Gentil Gosto de malhar E café Outra parada Esse Já esqueci, já Vai, vamos lá Nossa, deu dois, velho Oi Meu nome é Mari Sou gerente de contas Uma firma de TI Empenhada no trabalho Na curtição Tento viver bem Para se sentir realizada Dentro e fora do escritório Tô procurando um parceiro Que conheça a vida E que seja atencioso Vou a café Sempre que posso Uma coisa que não suporta É correr riscos desnecessários Apostadores Eu não gosto de apostador Pô É Irinshan Não é Irinshan Sou modelo Não curto apps de namoro Mas meus amigos Se tiram para experimentar Dizem que eu cozinho muito bem Não suporto piadas sujas E homens sem atitude Eu ia adorar conhecer a Wayne No mesmo ramo que eu Tirando isso É ela mesmo Bora Vamos na modelo aqui A outra não gosta de apostador Pô Ai, ai Sou modelo Então na real Não preciso de apps Desses para arranjar Namorado Mas achei que seria legal Para matar o tempo Nossa apontação De uma é muito boa Então minha expectativa Está alta Ai, ai, ai Acho que As mulheres usam apps Que nem Só para ganhar atenção Mas isso não foi problema Para Para mim No mundo real Tá Acho que eu vou no ar Normal Ah, não Já que ela não liga Eu também não ligo, né A gente também não precisa disso não Pô No caso Difícil demais de lembrar Ah, pelo amor de Deus Ih, rapaz Deu pouco, hein Acho que vou te chamar de você Ah Como assim? Difícil de lembrar, mano Pelo amor de Deus Tá bom Vem do seu peixe aí Você trabalha? Não trabalha? O que você faz? Meu Deus do céu Veio xarope essa mulher aí, né Não gostei dela não Tá Não gostei dela não, gente Ah, bom Pelo menos despertou o interesse dela agora Após minhas histórias de modelo são melhores que ela Meu Deus Deteste essa mulher aí Vou fazer de tudo para dar errado, mano Que mulher Não gostei dela não, gente Como é que dê errado? Ué Nossa Eu não sabia se ela tá de frente Ou de quase, mano Eu falei, cara Por que que a bunda dela tá na frente, tá? Não, mas ela tá de quase Olha lá, né Aqui não parece? Olha isso Quando tá ali, ó Na miniatura, velho Que porra é essa? Ah Nossa Confundiu, tá ligado? De você não é Ó Não, mas vamos ver, né Vou tentar vencer o joguinho Mas, ó Nesse momento Tentando curtir Livros Me alimentam Gosto de passar noites na cozinha Cozinhando Era, né Era cozinhar, né, gente Tinha alguma coisa de cozinhar É, né Foi, né Deixa eu ver aqui Eu acho que era, né Já esqueceram, gente Pelo amor de Deus, hein Adoro Faço bem todo dia Mas eu sinto que falta fazer Pra outra pessoa Caralho Vocês estão bem, viu Memória ruim da Prêmio Sou modelo Gosto de cozinhar Tento comer refeições saudáveis Todo dia Sem ficar minha chama Mas minha comida é ótima Sempre deliciosa e revigorante Se um dia eu me casar Meu marido vai comer feito rei Ei, não vai pensando errado Tá Não se preocupe Entendi, velho Modelo o que? Dá uma resposta bem bacana Vamos ver Duvido que tenha comido algo tão bom quanto a sua comida Tentar vencer o app, né, gente Ai, ai Ah, você tá Tá vendo O que diz Se eu ficar escrevendo Eu só consigo ler Tá, né Acho que deu bom Se pá Ah lá Pelo menos eu ouvi que minha comida é boa De repente um dia Você não fala mal Deixa eu adivinhar Eu sei o que você quer Não vai pensando que eu mando as coisas assim Pra qualquer um Meu Deus do céu Ai, ai Já temos a tanque Ai, ai, ai Aí é foda, né Mas vamos ver, né Vamos ver Vamos ver A gente já tá falando há um tempo Então eu quero abrir o jogo sobre uma coisa Eu falei trabalho de modelo Mas não é toda verdade Já fiz trabalho com modelo aqui e ali Mas não é em tempo integral No geral foi só coisa temporária Vamos ser modelo Mas meu tempo já tá acabando É muita coisa pra se lidar Não sei se eu devia desistir do meu sonho ou não Olha só isso Eu falando tudo isso Justo pra você Credo, que vergonha Esquece que eu já falei Acho que é incrível ter um sonho ou não desistir dele Não importa o que aconteça Continue sorrindo Acho que é lá, né Só pode errar três, né Pelo jeito Ah, já sei que É incrível ser modelo Não precisa me falar isso Mas acho que fico um pouco feliz Parece esse negócio amarelo na frente Não dá pra gente ler Ah, deu ali, ó Coraçãozinho já, né Como é? Tá sentindo? Vamos ver, né Vamos ver O emote Olha o bônus de menino, ó Pô, aí não cai pra menos de um, né Se tivesse um dólar pra cada homem que me mandou isso Ai, virar a mão Desgraçado Você teria um dólar E pô, duvido que alguém mais tenha mandado Chata pra caralho Ai, ai Foda, né Esse ar não é tão ruim quanto eu imaginei Tem uns caras como você aqui E aí E aí Bom, acho que deu, né, gente? Vamos lá, ver que tipo de trap vai ter, né, velho? Pior que nunca falhou, né? Até agora tem que falhar uma vez pra ver o que acontece. Eu não acredito. Que porra é essa, meu Deus. Ai, que vergonha lê, mano. Nossa, eu acho que ela é chinesa, velho. Caralho, que bonitinho. Ela falou que mandava bem, né? Meu Deus, que vergonha lê, mano. Ai, meu pai. Tá tão cringe. Bom, pelo menos acho que deu bom, né? Acho que deu bom, né, gente? Vai, caraca, mano. Acho que pra ela, parece ser bem humorada, né? Tô falando atriz, de verdade, tá? Parece que tem carinha. Pra ela, deve ter sido de boa gravar isso aí, né? Mas, meu Deus, que vergonha lê, mano. Bom, deu bom, gente. Né? Deu bom. Ela parece divertida. Muito diferente do como ela tava escrevendo, né? Convenhamos, né? Convenhamos, né? Ai, ai, ai. Nem parece que é a mesma pessoa. Ela tá toda felizinha ali, mó... Mó alegrinha até ela. Ai, ai. Aí chega lá no chat, ela tá mó... Chatona, velho. Ai, mano. É, parece ser mó simpática. Mas... Já tem a thumb? Ah, não tem nada. Dessa vez, não sei, né? Depende do que que a gente vai... Pra acontecer agora, né? Na história. Geral incrédulo que deu bom. Deu bom, né? Onde... E eu tava querendo falhar de propósito porque eu achei ela mó chata, entendeu? Ai, ai. Ó o Bambam ali, ó. Foi assim, ó. O Popó bateu nele desse jeito aí. Morreu. Ai, cara. Foda... Depois do print, né? Que a galera tirou dele... Com a cabeça nas cordas, olhando pra trás, assim, cara. Meu Deus. Foi... Foi foda, tá ligado? Ai, ai. Viu o caralho aí? Ah, eu peguei suje hiper, né? Aqui, ó. Suje presente hiper. Combatente do caldo. Depois de uma... Que desgraçado. Cara, acho que vou salvar aqui, gente. Porque tem umas loucuras aí, né? 72 horas de jogo já. Gente, mas aguenta aí um pouquinho. Vou na cozinha rapidão. Não sei se vai ser longa essa parte. Acho que vou pegar mais café, velho. É o café! Vamos lá no banheiro também, que eu acho que talvez seja um pouco longa essa parte. Então, bora, gente. Então, bora, gente. Você vai comprar mais um banheiro? Você tá exaivelado? alas de hospitais. Tomei aqui, né? De acordo com umas duas, como essa이요. Você vai precisar fazer algum carro? O que foi bem bonito, meu? Eu acho que foi muito bom falar. Eu gostaria que tinha scars. Será que talvez seja ele tocado? Dai, você fez devagar, né? Tu? Duosする. Tomei próximos dias. Tu gerousorry. Tomei escolhiado ainda. Falei, agora? Eu acho que ele está chegando em uma hora de um dia, e agora eu vou entrar em casa. É verdade? Você está estando agora? Sim, eu estou estando agora. Eu acho que você está estando em casa, mas... É isso aí, o tempo é bom. Você pode me ensinar? É bom. Aqui. Eu acho que é Jimmy. E aí, vamos ver. É verdade, né? É porque ele viu o vídeo, pô. Ele viu o vídeo de lá, da dancinha. Cara, olha lá, a carinha com faquinha. A carinha? O que você está fazendo? É um maluco. A carinha do fogo. Não é que vocês também não têm medo? É verdade. Eu não tenho medo. eu quero mostrar pra ele uma faca de verdade né ó e aí o maluco só ficou só o pó mas não morreu né pelo amor de deus e aí eu acho que vou dar tiro nem não mano vou bater com ele com a cadeira de um banco aqui na da pracinha o cara ligou o contra-ataque tá ligado e aí e aí a nossa aqui nos primeiros jogos é acusar e já deixar o puto já foi e dá para lançar esse cara no outro ali tá bacana o negócio mas não ia ser jogado lá ai ai e aí e aí e aí e aí e aí eu quero ver ele contra-atacar isso aqui ó esse aqui é bom ruim quer dizer para esse momento né deixa eu ver um aqui e aí e aí cadê contra-ataque isso aqui ó e aí e aí e aí e aí ó finalmente você botou para dormir velho caramba e aí 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 Antes da antiga era o bagulho de choque, a armada de choque, deu o bagulho. Nossa, mano. Takeda omae, quando é para Paré-Kana? Quando? Baca, fala-se. É desde o momento que surgiu. Rapaz. Rapaz. Você se envolve ao Dino de Hávai. E seja, eu escolhesse o qual eu escolhendo os serão de Deus. A gente vai ter que fazer. E eu soltente e simplesmente o que você escolheu o Dino de Hávai. Você é o Dino de Hávai? Você escolheu o Dino de Hávai? Você escolheu o Dino de Nero. Eu também fiz o Dino de Dino do Dino. Caralho, vai dizer que eles vão ficar mais fortes, velho Caralho, esse cara tá com cianeto na boca ali? Que porra é essa, velho Vai ser lixo radioativo na boca Caralho, esse negócio aí de maluco doido usar as pessoas como escudo e sacrifício humano assim né Em pró de um bagulho que, né, mais engano do que ajuda as pessoas, tá ligado? Onde será que a gente tá vendo isso aí atualmente, hein? Enquanto o cara tá de boa lá, né? O líder lá de boa, o hotel chique E o povo se fuder Foda Sem crítica social foda? Beleza, beleza, beleza Esse aí é perigoso, né? Ai ai Vamos voltar pro ponto do Yamai até as coisas se acalmarem Acho que sim Posso te ajudar? Quem que é esse maluco, hein? É, acho que pela cara, velho Chamas purificadoras da Madame Nini Mais capangas do Brice Eita Eita É só isso, né? Eita Ainda tem policial no meio Beleza, tá tudo fodido mesmo Ai ai Eita É nossa dancinha Top Esses caras são todos que nem uma tacada. Por enquanto a gente tem que continuar andando. Mano, a gente vai ter que ir pelo subterrâneo daqui a pouco. Será que a gente consegue correr e despistar eles? Valeu, falou então? É isso, acho que valeu e falou mesmo. Pô, está forte, vamos bater. O que você está olhando? O que você está olhando? Caraca! Nossa, pegamos uns rapper doidos aqui. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Uma vez que você está encerro em que já está em cima por cima de 2 minhas. O que você está olhando? 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 é sério que o cara sobreviveu? Bom, não por muito tempo, né? Tinha que pegar pelo menos level 30, né, com essa classe aqui do Witch, né, mano, do herói, velho. Ah, não pegou naquilo, velho, joga no carro, ó, pelo menos tinha que botar para sangue grátis. Cara, longe pra cacete, né? Mano, os caras tem, mano, quantos soldados, velho, pelo amor de Deus. É foda, hein? Vamos botar para Naná, ó. Cara, quase nunca pega essa bosta, né? Cara, tô até pensando, pô, pior que acabei de fazer uma arminha para ela, mano, né? Pensando em voltar para a governante, tá lá, velho. Tá ligado? Tipo, tem umas paradas assim, mas sei lá, acho que para grupo assim, tá ligado? Pimba. Não sei não, hein. É foda que acabei de fazer a arminha, tá ligado? Apesar do golpe mais legal que eu achei dela, tá aqui com a gente, né? Sim, eu acabei de fazer a arminha ontem. Mas é que o... Aquele jutsu lá do enxame, ele é muito foda, mas tá bem inútil, por causa da arma, né? Acho que agora que tá com a arma renovada, talvez... Volte a ser foda pra caralho. Pera, não tem mais comida pra cachorro? Uau, nigiri, né? É bom também. Ah, ele gostou. Deu dez pontinhos ali ainda. Calma aí os palecrezos aí, velho. Não dá nem pra pescar, velho. Cara, já que eu tô aqui, tio... Tô trinta e sete do rank da Ad Koneiti. Acho que se pá, vou voltar na governanta ali. Acho que eu não cheguei a pegar o level trinta não, né? De governanta. Beleza. Ó. Uhum, uhum, uhum. Eu não cheguei a testar a rainha... Eita, porra. Ai, ai. Ah, de cabelo curtinho ainda. Tá legal, pô. Deixa eu ver aqui das heranças. A noite tá qual mesmo? Tá todos aqui? Ó, do Koneiti, velho. Tem esse aqui que é muito útil. Gosto desse. Ih! Olha que isso aqui precisa da... Esse aqui de trocar turno é bem legal, cara. Acho que esse aqui, ó. Esse aqui de... Pode causar... Paralisia. Interessante. Mas... Acabei de trocar a arma dela, né? Isso aqui é foda. Mas essa arma dela aqui... É, tá fraca, né, gente? Meu Deus! Cadê os equipamentos da moça, mano? Cara, eu vou roubar a roupa de alguém, pô. Vou pegar... Nossa! Sai com o taco. Proteção militar, tá? Vou roubar aqui do... Do... Do Namba. Deixa eu ver aqui. Ah, tem as luvinhas. Tem um monte de luvinha dela. Vamos comprar uma arma pra ela, gente? Se der, né? Acho que... Não sei se o jogo tá deixando de dar viagem rápida, né? Mas... Aproveitar e já vejo onde que tá o bagulho dela aqui. Opa! Ah, podia ir no... Aqui é mais fodinha lá. Acho que tinha aqui, né? Ó, ciclone da sucção. Um... Explosivo. Caralho, mano. Ah, o jogo não vai deixar a gente dar viagem rápida? Mas eu vou estar ali no shopping rapidinho, mano. Ai, ai. É. Ó, tem os caras da baladinha monstra ali. Ó, vamos lá. Bom. Vambora, gente. Troquei lá a classe rapidinho. E... Não sei se você quiser. Olha o gatinho. Tinha amizade com ele, né? Mas... Agora você é colega do Tapio. Muito legal. Ai, me deu uma bomba. Olha, casal... Lá, que a... Que? Que isso? Que isso, hein? Que isso, hein? Que isso, hein? Olha o popó aí, o bambânia. Com certeza, eu sou o popó. cara, é paulada na cara, é, like a pau mesmo aí, ó tomada neles os purificará é, acho que esse aqui não tem como escapar não, né gente, lá vem eles de novo só tinha lembrado as skills dela aqui, ó, tem várias paradinhas desse aqui que a gente pegou, né ó, dá pra sugar dinheiro deles, só que eu acho que eu não cheguei a usar, velho, deixa eu ver caralho, 14 mil, muito bom, velho, muito bom sugar dinheiro dos gatos, tem coisa melhor, gente, ai, ai oh, a gente não chega, né, um, oi, ui, ui oi, ui, ui eu tinha, né, oi deu dinheiro né, com tanto que a gente roubou mais esse aí Estou com um mau pressionamento sobre a via principal. A gente não poderia passar na frente do Cristal Aloha e ir para o pequeno Japão de lá. A maioria dos caras de Polican são locais. Estão em distritos mais turistas. Devem ser mais seguros, certo? Pensou bem, Tommy. Tommy vai levar a gente para uma armadilha, velho. Não tinha um desgra... Eita. Madonna Di, velho. Bonitinho, né, mano? Tá. Ele está de brincadeira? Tipo, passou a marca de 100 miguxos. Temos que comer uma venha. Assim que puder, não resolve, ó. Kirill-san falou algo de mim? Ah, então. Kirill-san meio que está longe pra caralho. Kirill-san meio que está longe. Kirill-san meio que está longe. Kirill-san meio que está longe. Apenas o jogo acabou. Eu vou ir para o próximo. Não vou ter o que sair. Vamos lá. Está ansioso? Vamos lá. Nós não vamos nos perder. Ah! Ah! Apenas a pegar! O seu! Práidentes especialam. Pro spices. Pronto especial! Bora ter caxo! eu vou dar um super aqui ó o que eu digo se despedindo aspirador é o que o homem pode ser né já que eu amo isso me enraia extremo né pode ser mas não sei o cara sai igualzinho quando quando a noite ainda dá um pouco de dinheiro aí colocava vários joguinhos tá ligado na lojinha lá e a galera fala assim pô podia ter jogo melhor né chutava o jogo desse jeito aí eu ficava bem triste mano tá bem triste uma porra foi de coração tá ligado de coração tem que capturar o coração dos viewers era tipo isso aí velho foda uma vez que eu fiz um cara não lembro que eu fiz lá um item mó da hora para o zazar lá em algum jogo de sobrevivência e ele achou uma merda velho e nem usou mano porra deu maior trabalho para fazer o bagulho que nem o e não deixe marcas passa o pano direção causando dano mágico o que é o caminho aplicando o atributo da arma equipada o que a gente tá ligado e vai pegar pegar no outro trouxa ali né a taxa é o do ferro né tá beleza não lembro direito de volta e aí e aí a nossa acho que a gente tem que melhorar mais do o tominho daí só acho gente o caralho privado de pala aqui e a pô vou aproveitar fazer um negócio aqui peraí o 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 Ai, mano, esse aqui eu não cheguei a ver ainda com o Kevin. Ai, ele vai tacar água nos caras? Ai, ai, não tinha visto. Vamos lá! Oi, bari bari, help them! Sim, sim, eu vou te ajudar. Delivery. Obrigado! Aqui nós vamos! Eu vou te ajudar. Por que? Você pode me desligar? Oh, espera, espera... O que? Tô, tô, tô... Tô, 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 tô... Tô, 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 tô... Tô, 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 tô... Tô, 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 tô... Tô parecendo um sumo de Final Fantasy, né, velho? Olha lá, ó... O que é o do Rai lá, pô? Esqueci o nome. Nossa, que merda, mano. É o Dramu? É, eu acho que era o Dramu, né? Igualzinho, mano, igualzinho. Ai, ai... É foda, hein, gente? Nossa, mano. Eu não ia chegar aqui perto disso aqui, mano. Na moral. Outra vez tô arrumando dinheiro aqui, hein? No P2W, velho. Nossa! Tudo branco. Zaza. 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 Isso aí, eu não sei. Não, eu não vou, eu não vou gastar dinheiro, né, gente. Opa, quase que eu gastei dinheiro aqui, velho. Vou usar cinco aqui já, ó. Ah, veio um branco. Pô, aquele que tá acima do laranja, pelo menos que era um branco lá diferenciado. Veio só uma vez, né, mano. Ed? Opa. É, olha. É, olha. Opa. Que nossa, desgraça, né? De novo, essa desgraça. Só vem essas merda, velho. Nossa, porra. A gente já pegou todos do chique japonês né? Não é possível né? Nunca mais esse aqui ainda não rolou. O que você quer? Ah, essa aqui é a versão mais fraquinha né? Pode crer. Tem um menor né? Tem um menor né? Tem um menor né? O que você quer? 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 Já vou. Vamos lá! Ih, rapaz! Estou ficando sem PMs. Eu também vou fazer isso. Pronto, vamos fazer isso! A gente vai fazer isso. Ah, droga, levantou. É uma coisa muito rápida! Eu não vou deixar isso. Eu não vou deixar o primeiro caso de novo. Eu não vou deixar o primeiro caso de novo. Eu não vou deixar o primeiro caso de novo. Um Ahn Uhum Ahn Ahn Nossa, deu no outro cara ali. Muito bom Meu Deus, cara. Vão ter que andar a cidade inteira mesmo. O que você quer? O que? O que você quer? O que? O que? Eu vou fazer isso. O que? Eu não vou fazer isso. O que é isso? Que delicioso pegar por trás Tornado do Surf 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 Vamos dar uma saca! Vamos no app, gente? De novo? Ó... Nem sei se dá, né? Quando tá assim... Semperação... Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! O que você está... O que você está olhando? Não é um soldado, hein? Aroha! O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você está olhando? O que você está olhando? Não dá para fazer as coisas enquanto você está andando nele, que nem eu estou fazendo aqui. O que você está olhando? O que você está olhando? É, isso aqui vai ser foda. Ação está terminada. Vamos lá. Não, espera. O que você está olhando? O que você está olhando? O que você está olhando? Vá lá. O que você está olhando? O que você está olhando? Não, pegou no tome, velho. Que belezinha. Ah, velho. Qual o life que o cara ficou, mano? Ah E aí E aí Mas tinha outra aí né Bom que a gente dá um padinha de leves E aí 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 O escondendo o tempo E aí E aí invadiu um tempo, fala sério, hoje já irritamos um tempo, mas a gente já vem que invadiu, pegou uns itens lá dentro né, no começo do jogo O que é isso? Cara, o Ichiban é muito perto né, só que não parece muito pouco Que diabo que esse maluco tá fazendo aqui mano? O que é isso? O que é isso? Caralho Caralho, do nada, tipo, totalmente aleatório O cara é bom hein, achando muito fácil O que é isso? Caralho Caralho O que é isso? 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 Ele nunca mais vai esquecer isso Então se fosse isso O que é isso? Ele não pode ser Todos os prontos E o que é isso? O que é isso? Eu acho que... Tudo bem? E aí E aí Não é que assim Ele não pode ser Agora Ele é só Especialmente Ele é só Ele é um inimigo O que é o que é o que é o que é o que é? Eu quero que você tenha gostado, mas... Mas, você... Você quer que o Pâlecana tenha sido abençoado? Você quer que o Pâlecana tenha sido abençoado? Não é? Se não se for, eu também vou te dar uma vez. Você pode me dar uma vez? É bem, eu estava esperando essa palavra! Se me permite, seria recomendado reabastecer nossos suplementos antes de entrar no Distrito 5, certo? Claro, a propósito, não tá sentindo calor com essa roupa. Creio que não me dei tempo pra me trocar. Quantos caras, já fico suando só de olhar pra você. Francamente, onde a gente vai, isso só vai atrair a atenção e desejar. Pô, mano, que nem quando eu saía com as camisas de rock lá no Brasil, era o tempo todo essa mesma pergunta. Na galáxia, roupa preta do diabo aí, fica calor só de olhar. Pô, primeiro estilo, depois o conforto. Né não, gente? Sem dúvida, você vai chamar a atenção igual um saco de lixo ambulante. Pô, pior que uma vez, acho que eu... Acho que não serve, fala, né? Nossa, isso aí, pô, saco de lixo, tá? Que Deus? Ai, ai. Você tava ciente que o meu traje não era tão problemático, cara. Ai, mano. Ei, não fica com vergonha. Como você falou, precisamos de fazer compras. Ai, a gente aproveita e te arruma roupa nova. Vamos pro Anaconda. Entendi. Ah, é. Exatamente, só tem roupa preta e uma jaqueta de couro. Não, pera lá, né? Aí, couro no verão, aí é embaçado mesmo. Como é? Uma camisinha preta, acho que, né? Oventável, né? Mas, pera lá, vamos... Calma aí, né? Nesse caso, vou acompanhá-los em Roma. Faça como os romanos. Entendi. Ele tá pensando no Império Romano, velho? A rua tá tranquila. Se a gente vai, tem que ser aguarda. Não, e o nick dele é Frost, né? Entendi, pô. Cara, ele não cantava no set, né? Mas ele participava lá da... Do... De Goku na B, né? Ups. Tem que falar com a Kei aqui, né? Oi! Ei, doideira, nem conseguiu acreditar. Diz que você ia se dar bem. Eu tenho o sexto sentido pra saber quem vai fazer o sexto nesse aplicativo. Eu lembro quando eu cheguei no Sem Amigos. Eita! Ah, você quer ter uma ceninha top. Você vai ficar com vontade de andar com eles o tempo todo, mas eles precisam de espaço também. Tem que dar tempo pra eles sentirem saudade de você. Olha eu alugando o seu ouvido de novo. Vou seguir meu próprio conselho com licença. Antes que eu esqueça, eu tava aqui pra comemorar os 100 amigos. Botas do Dragão. Tá achando que essas botas é meio merda agora. Essa flor do que é pra... Mas deve servir pra alguém, talvez, pro John Rie aí. Deixa eu ver aqui se dá pra fazer de novo aqueles itens top. Olha quanta coisa dá pra fazer. Olha lá o tanto de... Tentando pegar lá os... Os negócios lá, gente. Tá vendo? Foi bom, ó. Foi bom, ó. Peixe congelado, ó. Ai, ai. Ó, isso aqui dura 200 de PM. Basicamente usa o dobro dos ingredientes. Acho que só sem... Só dá pra fazer 5. Daria pra fazer 5 certinho. Vou fazer desse aqui. Isso aí tá bom, mano. 5 certinho não, né? Mas quase. Tem que fazer aqui, ó. 300 grupos. Dá pra fazer... 1. Ou fazer 2 desse. Fazer 2 desse. Tá bom. Cara, tem da Tito C que vocês tanto amam aqui, né? Deixa eu ver. Eu acho que não vai ter, né? Nossa, ele tirou a Tito C do grupo, mano. Pra deixar só o homem. Jogo machista, cara. Eu vou tirar o Tommy. O que? Tem música com ele, mano. Ele nunca cantou. Ele não tinha música, né? No set, né? No, no Like a Dragon, ó. Olha só. Eu tô doidão. Eu acho que não tinha, né? Eu tô doidão. Eu acho que não tinha, né? Ó. Nossa, ele parece aquela banda vocalista do Wands. Toca uma música lá do... Cara, é aquela Sekaiowaru Madeuá lá, tá ligado? Do... Slandunk, por favor. Caralho. Caralho, é isso. A única música que eu cantei no karaokê até hoje, velho. Caralho, é isso. Caralho! 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 Pera. Nem fudendo É a mesma música do Zao, mas é a mesma Cara, eu não acredito, mano Nossa, é a mesma música do Zao lá, só que Os dois gostam da mesma mulher, velho Que porra é essa, velho É a mesma música, só que Ai, mandou um Gustavo Lima também Ô, tão lá no cu, Tibão, velho Ai, ai, ai Ai, cara Tinha que ser o Tommy essa música, né, cara Porra, mano Ah, tinha que ser uma música dele, porra Mas tá bom, né Ai, ai Ah, então, eu pensei depois que o cara que o Zao viu tinha que ser o Jon Hee, tá ligado Mas depois eu lembrei, não, mas o cara era loiro Porra, ia ser muito foda se fosse o Jon Hee beijando a mulher ali Ai, velho Ah, a gente já falou essas teorias do porquê que ele não canta e tal Já pensando em todas essas paradas Mas é triste, né De qualquer forma Tinha que pegar o... Pacote todo, né Cara, no começo eu não gostava dessa mama, agora eu acho ela muito da hora, velho Principalmente a parte feliz lá Foi moleque quando eu disse que não achava muito legal essa música, não, velho Mas depois que você... Da terceira vez, você já começa... Já querer balançar a toalha branca já, né, velho Que nem o Adat lá fazer a dancinha, tá A dancinha do Adat não dá, não, pô Muito boa, velho Queimei a língua, queimei a língua É muito legalzinha Outro dia eu tava pensando nela, pô Ah, caralho, mano, deu mó vontade de abrir o jogo só pra ir no karaoke É muito divertidinha ela, né, velho A música do verão... Dois mil e vinte e três do Brasil? Ou dois mil e vinte e quatro? Ah, essa parte é muito foda, velho Olha lá Muito boa, velho Ai, caralho Nossa senhora, velho Meu Deus Não que eu tava distraído por causa das imagens, não Nada a ver Olha lá, essa dancinha da tarde Ai, caralho, velho Nossa, eu tô totalmente desconcentrado aqui Quero olhar as imagens, tá, né Muito bom, mano Muito bom Ai, ai Caralho Nossa Eu acho que essa foi o que eu mais ri até agora Nossa, ainda mandou um top A música é maneira, maneirão, né Vamos fazer um conversa de copo aqui pra te torcer, velho Já que tamo aqui Acho que é o último, né Se pá Ah, essa música é dificil Ela vai trazer o vô dela pro time? E aí, morreu E aí, morreu E aí, morreu E aí, morreu Ih, você afogou Então Toなる to Moしかしたra, Gia 私を探そうとして 何か troubleに巻き込まれたんじゃないかなって Hora 前に私が大ゴチクに出入りしたこと Giaが聞いて心配してるって話したでしょ Ah So yeah Takoす屋のジェフから聞き出したんだっけ Giaさん いつの間にかジェフとダチになってたんだよな そうそう Então, espera aí. Você pode saber onde você está com a Jefa. Sim. Eu também pensei com você agora. Então, vamos lá. Você pode ver se você está com a Jefa. Você pode estar com a Jefa. Desculpe, Jefa. Eu estou com medo de fazer isso. Você não está falando assim. O Jeff tacos aí, vagabundo. Seu avô comer no taco? Nossa, é porque aqui é meu, né? Tem um velho que é amigo do Jeff. Onde será que a gente já viu isso? O quê? O que é isso? É só que o Saku não conseguiu. Para o que se apoiar, o Saku é preciso que o Saku Saku... E o Saku... E o Saku... e a gente se apoiar, o smartphone está acabando. E o Saku... O que você acha? Como se funciona? O que não se apoiar? E o Saku não está funcionando. Então, por isso, por isso, o Chito-se foi enviado para você mesmo. Então, talvez você tenha esperado que eu venha aqui? Não é possível. Quando eu moro, o Chito-se foi enviado para o Chito-se. Eu não sabia que era o que eu queria fazer. O jefe... Por que isso? Não é uma mulher que me preocupa. Eu não me preocupava com esse cara. Quando eu comecei, eu vou comer um taco muito bom. E ele me enlouqueceu um taco no Jeff. Se você chegar aqui, E se vocês viram, vocês viram, vocês não podem se desligar, vocês não podem se desligar. O quê? O quê? O quê? Não faz nem sentido, cara. Eles também gostam do meu pai. 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 Além disso, os 80 anos agora, tem muito risco. Puta merda. O quê? O quê? Não, pera. Não, pô. Isso foi que ela tinha me deixado pelado. Isso foi que ela tinha me deixado pelado. Ei. Isso foi que ela tinha me deixado pelado. Eu acho que ela tinha me deixado pelado. Não, pera. Não, pera. Não, pera. Não, pera. Não, pera. Não, pera. O quê? Não, pera. Não, pera. Não, pera. Tem que terá meio que estará mal. Tem que terá meio que estará mal. Pera. Tchau, tchau, tchau Eu estou decidindo voltar a Shura para o seu coração. Ok, vamos lá, Ki-san. Nós somos o seu parceiro. Fale-se! Bem, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! os caras aqui mas não é bom esse peixe mal velho não eu vou dar uma na cabeça dele aqui quase que o velho foi de raça pra baixo acho que vou botar os velhos pra brigar briga de velho aí eu não vou ser acusado de osofóbico sei lá, alguma coisa do tipo esse aqui é mais velho que o outro me venha tá rápido não deu pena não né outro velho era mais velho mais forte O que é isso? Não tenho preocupação É, sem muita intimidade, hein? Eu vou... É, então... Eu vou fazer isso mesmo. Eu vou fazer isso mesmo. Meu pai... Chitose... Você... O que você está fazendo em Hávai? O que você está falando? O que você está falando? Mas... Eu acho que... Você está falando tudo em uma palavra... O que você está fazendo em Hávai? 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 Hávai... 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 Ah... Hávai... 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 Então, por que? Então, por que? Você não conhece o que você. Mas... Você já conhece o que você está no seu corpo. Você já conhece o seu corpo. Agora, você está no seu corpo. Agora, você está no seu corpo. Então, por que? Eu quero agradecer a você. Entendi. Então, você está no seu corpo. Gia-san? É muito bom. Então, só um pouco mais. A gente tem que me perguntar. Sim? Quando eu era jovem, o Kuma foi derrubado. É verdade. Eita. A Baviera... É verdade. O que é isso? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Então... E aí, tudo bem? Eu também sou um samurai. Tadinho do Jeff. Ficou triste. Ficou tudo bem. Então, né? Desculpa, Ijibã. Eu tenho um problema. Ficou tudo bem. Mas, essa é a vez que você não conhece o Kumak lá. Mas você é uma pessoa feliz. Você não conhece o Kumak lá. Eu sou o Ijibã. 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 Você se lembra? Eu sou o Ijibã. Eu sou o Ijibã. É isso... Eu sempre me lembrei que eu era o Ijibã. Eu sempre me lembro que eles me lhe deram. Eu ainda não me lembro que eu estou fazendo o Ijibã. Eu sempre acho que eu reforço. É o Ijibã. Eu sempre me lembro, muito bem. Apenas... Mas, aqui com a mesma coisa, eu sempre me lembro que eles me parem jamais. Sim... Eu sei. Uma vez. Não, não sei. Não sei. Todos. Ah, não sei. Não sei. Não sei se você só falar com muito importante. Não sei. Ah, o que? Todos vão se desesperar? Não sei. Não sei. Não, você não tem que ligar. Oxi, gross. Pujis puçai da guarda do bar, né? Tá rolando um clime aí. O Jong ia te torcer aí, gente. E aí, rapaz. Tá aí. Fique tranquilo. Ah, então. Ela foi, né? Qual será que é a roupinha nova dela? A gente podia cantar a musiquinha dela agora, né? Pra finalizar aqui. Aí, ó. Qualquer vez dela. Então, bora. A gente já falou do... Do Adachi cantar essa música aqui. Mas não canta não. É só cantar Machine Gun mesmo. A música é bem topzinha também, né? A música é bem topzinha também, né? Tá? Tá? O que é isso? O sol da cadeira dela ainda mais não podia poder escolher né 36. 36. 40. 41. 42. 42. 43. 44. Não sei MC, vou lá, vou dar uma olhada lá. Não, mas não ficou ruim não, curtinho também, ficou legal. É o coração que Cristo é. Pra Fanny Sojon ir lá, sem nem qual a culpação dele. Completou algum desses aqui sem querer? Parece que não. Ele é o matador Tem de roxo, que é da hora, né? Aquanauta Olha o cara, hein? Pistol, pô, pistol, merda Piro, não dá Piro, piro, não dá Eita, pô Eita, acho que é esse aqui, né? Nossa, esse é o pior visual dela Disparado Traje de garçonete É interessante isso aqui, cara Quoclinhos O que vocês acharam, Quoclinhos, gente? Ah, vai Vou deixar isso aqui Não sei, acho legal Nossa, grande diferença aqui, né, velho? É, aquela do cabelo comprido Exato O do Tomizawa tinha um novo, né? Deixa eu ver aqui Ah, do cassino É, isso aqui não dá muita coisa O cabelo dela lambido lá, velho Embaçado também Bom, mas primeiro, deixa eu trocar aqui O grupo Não, pera Então, Tome, colocar Tome, tá com a arma toda fraquinha Coitado Aliás, deixa eu ver aqui O equipamento do John John Chapéu de carmesim Será que tem coisa pra aumentar o treco dele? O Ocupação Nossa, 40 Esse aqui Esse aqui é exclusivo dele Tinha que ir pra outro desse, né? Ó, tô deixando de usar esse item aqui Mal bom Vou tentar ver quem coloca agora Acho que tem mais nada de bom Acho que eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar isso aqui Coito Por enquanto Por que não, né? Bom, não tá ruim Não tá Não tá ruim não Essa arma dele aí Ai, gente Vocês vão ir por pouquinho aí Daqui a pouco a gente já Já cola Lá na missão principal Bom, galera Vocês falaram, né? Que eu ia atualizar ele Alguma coisa assim Acho que visual Não sei se vai ter Equipamento também A gente vai ter que aumentar o vínculo Com ele também, né? Pra ele poder dar o especial Lá de amizade Uh Nem se qualquer pessoa Que pode ser Ser Gente do Bryce Então não podemos perder Tempo Primeira parada Roupas Para o Han Senhor Han Calma, não tá não Amigo Amigo O que que vem de aqui? Taco de gol Ah, vai pegar uma sunga pra ele? O estoque dele parece proporcionar mobilidade Vamos dar uma olhada Tá de sacanagem? Faz 10 anos que essa porcaria saiu de moda Nosso colega tem que vestir algo assim Tá maluco? Essa deve ser a peça mais velha do shopping Porque é coisa clássica, vai sugerir o que? Achei que fosse perguntar, olha essa belezinha Isso vai sair de moda em 2 minutos depois que finalizarem a conta A gente quer que ele chame menos atenção Acho que esqueci dessa parte Que situação, hein? Então, você quer uma roupa discreta e maleável, né? Precisamente, feita de um tecido que não seja abafado, preferencialmente Que tal isso? Perceber, rosa? Não fosse ela, né? Pelo jeito Cara, tô com medo, gente Cara, ainda ficou todo de preto, mas tá bom, né? Agora tá parecendo comigo mesmo quando vai lá pra praia É assim, mas que eu vou deixar ela esperando Como estou Quem diria que a Titã saber escolher bem Como se houvesse qualquer razão pra duvidar, ó Tá bom, mas ainda acho que ele podia ter um toque a mais de chão Ah, tá bom, né? Eu gostei, gostei, velho Porra, então você podia escolher minhas roupas também, ó Acabei de perceber, quase esqueci que estamos em uma corrida há quanto tempo Com uma situação bem prazerosa Podemos voltar aqui e comprar mais quando a gente não estiver correndo o controle Então tá aí Caralho, vamos fazer uma última parada no Resolve lá, pô Rapaz Rapaz Aumentou pouco o vínculo ali É O que é isso? Hina! Como... Chei-chan no meio de um novo pequeno, né? Obrigado, Katsuka. Aloha! Obrigado por parar... O que você está? Acabei de sair daqui, tá ligado? Ai, 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 ai! Se você é comprador da Shopee, é o pior, né? Mas ela é muito rica, será que compraria lá? Tudo estiver resolvido, vamos partir para o Distrito 5. Não conheço nada dessa parte da cidade, então vocês vão ter que me guiar. Não tem problema, mas ninguém aqui esteve no lugar para onde vamos, né? Temos que estar preparados para qualquer encrenque, hein? Seria sensato. Eu acho que eu estou bem, eu acho, gente. Tem bastante item aí. Né? O que vocês acham? Pai! Lá! Vai passar a subterrânea no Distrito 5. Bom. Eu acho que estamos bem. Qualquer coisa está salvo. Se der merda, a gente dá um jeito. Provavelmente, eu acho que não. Ah tá, deve ser o cara ali pra chamar, procurando um pescador aqui. Aloha! Dá pra comprar esse aqui, 700 de TV. Caralho! Eu cheguei a usar um kit médico, completar aqui e pronto. Obrigado. Estamos juntos. Vamos lá. Achei que ia arrumar mais coisa de cachorro. Ei, você! Isso não é um show, dito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eles já estão curados né? 얘 vai acreditar Eu também não me però a manutenção só na rua clara. Aí ganhou mais coisa que você fez. Então seja, tahouca! Lindo demais Mas mais ou menos Mas foi legal 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 tem queimar roupa ai 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 o inimigo aqui sem seu especial e só tem esse por enquanto o rio o o oi Eu sou a Bandai! Eu sou a Bandai! Eu sou a Bandai! Eu não posso fazer isso! Um, dois, três! Não! Um, dois, três! Vamos lá! Você está tentando? E aí E aí tá fraco mesmo, né? Mas a arma dele não tá tão fraca, né? Não era pra tá tão fraca assim Fala boa! Já tô terminando. Não resta um chile. Não vai deixar isso. Fala legal com essa roupa aí, velho. O que vocês acharam? Isso não pode acontecer. Sabe? Fala atento. Que tal! Aosauji é feito! Aosauji é feito! Que coisa com você? Você já veio? O que? e aí ai droga e aí já ajuda Rapaz, deu um XPzinho legal, hein? Eu ainda tenho um XPzinho legal, hein? Um dia tem um desses. Eu não vou dar o Weeper, não. Faz isso aqui, mano. Vamos lá! Meu気持ち. Você não vai me dar? Você não vai me dar? Como é que é isso? Eu vou pensar. Eu não vou dar o que é isso. Ok. Você vai comprar uma arma melhor para ele? Ah, provavelmente sim. Comprar, vamos. Vamos ver aqui no smartphone. Vou criar. Cadê? Matador. Dá para a gente fazer isso aqui, ó. Aumenta 22. É. Vai melhorar bastante. Aliás, espera aí. Ah, não. A gente não tem nenhum, né? Eu já não tinha pego alguma coisa de luva assim? Eu estou confundindo com o Persona, velho. É, realmente não tem não. Porque esse aqui, ó. É cinco estrelas ainda. Até aqui, pança, hein? É? Mas... Ah, vamos ver aqui. Poderia fazer esse aqui, ó. Que envenena. Não, é... Dá resfriado. Ó, não posso fazer outro elétrico. Tinha que ser esse aqui, ó. De fogo. Esse aqui já dá para fazer, ó. De fogo, cara. A água dá para pôr estar resfriado nos caras, né? Tem mais ataque. Precisa de luvas de ferro. Cristal de gelo acho que a gente consegue trocar. Vamos ver aqui. Luva de ferro. Lembra aí, gente. Sempre começo por aqui porque eu nunca lembro. Será que não tem especifico para matar do? Não, tem aqui, ó. Cara, mas não sei se vai ter, né? Aí qualquer coisa, a gente vai no... Mediarmacela. Passei? Passei o quê? Vamos matar do... Ah, é o do abacaxi. Lua de ferro, né? Aloha! Aqui, ó. Aqui tem. Lua de ferro, né? Confirma aí, gente. Não é, né? Obrigada. Eu queria equipar já, né? Não sei por que eu nem equipar. Ah, por aqui tá tudo certo por aí. Tá perdido na... Nossa, já é uma hora. Por que isso? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ai, caralho. Esqueci de trocar os cristais de gelo, porra. Peraí. Tá calor? Tem que pegar a roupa que nem o John Hita, mano. Tá de 20, né? Vou pegar... Barbatana do tubarão agora, ó. Ó, ó. De primeira, hein? Não, de segunda. De segunda, vai. De segunda. Melhor de três. Melhor de três. Ó. E aí, ó. Não, era melhor de três, né? Então tem que ser três. Ó, ó. E aí, ó. É melhor de três. Não deu, não. Não é coincidência, né, velho. Convenhamos. Não deu, gente. Cara, eu acabei com o meu dinheiro. Não sei se vocês viram, velho. Não, não vou ficar tentando, não. Não, eu não preciso, na verdade, daquele item. Não agora. Não, não agora. Não, não agora. Só de isso, ó. Manópolas glaciais. E aí, ó. E aí, ó. ó tá ali a água então tipo assim aumentar o bagulho de resfriado né aqui ó tem aqui ó taxa de sucesso de causar resfriado não tem um melhor não um X cara esse aqui conta o de água conta como gelo né aumenta muito dano de ataque de energia não é água né é gelo né já que não tem um X para resfriado velho Ah tem aqui ó resfriado mas é um é o normalzinho tá ligado E aí e ele acha que é contundente também né Apesar dele ter uns ataques lá de lâmina também né acho que eu vou botar isso aqui bom ok atualizado moço então só falta o atualizar se bem que o Adachi também seria bom né mas vamos embora então gente atualizado o menino Zhongli e fazer dinheiro de novo mano gastei um monte com arma aí velho fiz dois aí caro prático você velho troquei a classe ainda qualquer coisa a gente pode voltar para a noite também e de boa e também e nossa vida dele tá baixa mesmo 39 equipamento seis tranquilo e aqui nem todo mundo tá com equipamento sem é mais e aí e agora que digo chukah Não tem passaporte para entrar aqui? Bem que eu acho que vai entrar na força mesmo, né? Não tem passaporte! Eu quero que todo um deles saibam e deixe-me morrer na água! Se você olhar e se você olhar, se você olhar, você poderá se sentar melhor. Então, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! É, vamos entrar na base da porrada, né, agora. Sentou-se, Jum, terminou. Vamos lá. Faça o pior. Faça o pior. Eu vou acabar. É o final. Ahhhh! Porra! Sentiram o drama agora, velho? Para o pior. É o Virgil, é verdade. Sempre tem que ter um Virgil, né, mano? Um jogo de japonesa. tá 30 vai aguentar não ae essência do touro malvado a menina tá usando aspirador de pó é exato não trocou o soco carai imagina se tivesse trocado foi mal forte tá ligado não troquei mesmo podia até ter causado um resfriado nos caras podia até acabar com geral vamos ver agora nossa pelo jeito acho que ele não tem muito PM que ele tá alpando Para quem não viu, né? Sim, sim. Olha isso, meu irmão. Dere-lhe-lhe. Obrigado! Vamos lá! Vamos lá! Você pode me derrubar? Vamos! Segura lá, né? Já usei. Depois eu uso de novo aí. Aqui é caro para caro, né? Na hora de perigo eu uso de novo. Agora eu uso de novo. Agora eu uso de novo. Você pode me derrubar, né? Não está tão perto de novo, mas... Vamos lá. Não tem mais de novo. Não tem mais de novo. Um, um... Você pode me derrubar, né? E, de novo, você está prescindo. Você está prescindo. Você deve começar a pedir o seu pedaço. Não há mais de novo. 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 É isso mesmo. É isso mesmo que você... É o meu! Estou certo! Precisa esteve! É o meu! Rapaz, tem gente aqui, hein? Nossa senhora! Dá para usar nada aqui em área, velho! Então, vou jogar um no outro outro mundo. Vou usar aqui então, ó. Ficou meio pobre, né? Mas vou usar, vou usar aqui. Antes que o Frouche vá dormir, né? Provavelmente vai matar todo mundo, né? É isso aí. Vamos lá! Oi, Barry Barry, ajuda aí. Sim, sim. Obrigado. Delivery. Oh! O que é isso? Tá bom. Ai ai, é forte demais nessa aqui, cara. Nossa, ainda tem mais gente. Fudeu. E aí, Kimo Siu. Ai, desculpa. Oi, oi, oi. E aí, oi, oi. E aí, oi, oi. Acho que deve upar em breve, tá ligado? Acho que aí, tu nem vai fazer diferente porque vai pular mesmo. Uma vez dele, tá? Não tem como peço, Zai. A gente recupera no soco aqui, ó. Vamos lá. Ah, droga. Agora que a gente é VIP aqui, dá pra... Dá pra... ... chamar... Ah, mas porra... Aí fica bem mais caro. Nossa. Pô, se você tiver muito dinheiro... ... dá bom, velho. Cara, tem muita gente com defesa aqui, não tem não. Já tem muito tempo já. Ah, não tenho tempo. Tem esse aqui, mas... ... são um inimigo. Oh, você sempre está parando. Você sabe, porque... e a nossa outra dia tem que olhar inclusive cristal de 48 mil comprei por meio metade do que eu gastei quase a pô tem outra do adapt lá então não ele ganhou uma outra última data vamos ver se agora eu não sei o que você já não sabe o que eu não sei o que eu não sei o que eu não valeu falou o que é o que é o baracuda no que tem descará e dança e mais o churrasco de novo eu não tinha uma acho que é um lugar nem aqui de cada um lugar assim aí tá o churrasco lá esperando não é rapaz e aí galera eu vou colocar você na frente vamos lá parece forte um forte mesmo caraca ai ai fudeu gente nossa área disso aqui é grande pra caramba né não consegui errar beleza oi 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 ó que é oi 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 você quer tupe a dica nos ví 0 5 Pô, achei daora pra caralho aquela luta lá, velho. Achei tops. É uma luta bem legal. Olha o menino da madruga aí, ó. Achei. Achei. O que você está procurando? O que você está procurando? Vamos lá. Vamos lá. Você quer algo disso? Vamos lá. Nós já estamos procurando. Vamos lá. Já é. Deixa lá. Trabalho, sei lá. Vamos lá. Vamos lá. Já é. Oh Pegando um corno, né? Laçando o corno aqui, velho 20 mil O Nightingale é maneirinho mesmo velho, ele é mó viajadão tá ligado, é maneirinho, dá pra ver que é legal o jogo, ah podia ter caído né, pra ver o que que tem lá embaixo, ai ai, o meu extinto gamer aqui apitou sozinho velho, ai ai Caralho, não faleceu velho, pelo amor de Deus Não pera, não é isso aqui né Deixa eu quebrar a defecção, deixa eu quebrar a defecção aqui vai A gente vai dar uma defecção aqui vai dar uma defecção aqui, vai dar uma defecção aqui, vai dar uma defecção aqui, hein? A gente vai sair daqui, né? A gente vai fazer um combate, tá ligado, tá ligado? Geralmente subiria por aqui então né. Talvez seja bom, deixar cair né, sei lá. Nossa, tá dando os itens bem genéricos para gente né cara. Essa altura do campeonato tá aí. Ah, esse aqui é bom. Só para eu falar né, agora aqui já. Quem tá falando da piada do 4A da Ubi? Que piada, jogaço. Só não gosta quem não curtiu, tá? Nada bem, sei lá. Acho que eu vou trocar na herança do Adatila, colocar o outro de tirar a defesa, que joga o cara pra cima, tá? Porra? Rafa envenenada, porra. Damos que bota. O cara mandou um Haurangue ali em mim, mano, porra é? O cara tá com tijolão, não sei por que isso é engraçado pra caramba, caramba, tá com tijolão mesmo. Nossa, achei que o jogo ia travar, é, acho que aqui não tinha jeito não. Caralho, esse lugar tá uma merda, hein? O Haddad caiu de costa logo ali, ai, ai, nossa, véi. Eu não pensei que você ia fazer isso tão longe. Mas um pouco de defesa, está aqui! Soldados rasos do Barra, porra, apresentação pra mostrar os soldados rasos, véi. Aí sim. Você acha que eu sou estúpido? Você acha coisas que eu acho que eu vou tomar o seu tempo? Bom, aqui. Alguém! não vai ficar se movendo e eu já economizou um pouco E aí E aí E aí e aí cadê o esse resultado aqui ó esqueci pô é em a pior que eu tô com ele aqui pô do agarrão aqui roda achei que eu não tinha pego rapaz se golpe é muito bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí o abrir o rapaz mais com cara em aqui tá ligeiro cara tá ligeiro Você acha que eu sou estúpido? O resto dos machos ele acha que está em perigo ficar de costas para macho. Olha que amante! Quase 100 mil! Deu muito XP aqui! Eita! Olha até a arte do seu e o Ichi Kabaru Pan. Ok! A gente está em perigo! A gente está em perigo! É o meu novo peito! A gente está em perigo! A gente está em perigo! A gente está em perigo! Já que ia ter equipamento exclusivo para o ADAT! Ó! Aí sim! A jaquetinha dele lá, né mano? Top! Na base militar lá! Recupera a PM ao receber dano! Interessante, mano! Como assim? Tóxico, mano! Não! Há quanto tempo a gente está aqui! Para fazer ideia do que o subterrâneo era tão grande! Mas, pô! Haurang no online lá é só couro que eu tomo, mano! Pô! O cara começa a bater sem parar lá em cima e embaixo no meio e... Nossa Senhora, velho! Consigo... Penso em defender embaixo, estou tomando em cima e vice-versa! Foda até! Ainda não estou conseguindo ver quando isso acaba! Mas, tem que ir rápido, pelo bem da lana! Ah! 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 Esse é o Pinto! Ah! Esse é o Pinto! Ah! Acha! 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 e eu não usa arma de desgraçado os antigos a droga foi o cara que tá com a defesa a essência do golpe máximo aí chegando 30 de heróis finalmente cara meu deus o o o o o o o o Vamos lá. Vamo ver. É o mesmo do Like a Dragon. Ai cara. É o mesmo mesmo. Nossa, mas foi muito bom. Foi muito bom. Vamos lá. A Terra Prometida. Agora que eu vi o nome. Opa. E aí galera. Ih, chegamos bem na hora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não posso manter o seu nome. Eu não posso ter o seu nome. Você é um cara louco. Lembre-se. Eu tenho uma decisão de você. Eu tenho uma decisão de você. O que? Kase! O que? Você é um cara forte. Você é um cara forte. Não, não é um filho que não tem que me amar. Mas o que eu não me amar é... É um homem que me derrubou de um homem que me derrubou. Você sabe? Em Hawaí, há 3, 4 pessoas que me derrubam a ser a Samas. Mas hoje, a gente tem que増ar mais um pouco. Eu acho que você vai crescer. Vocês, todos vocês. Eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer. Eu vou te dar uma olhada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ficar se espalhando de graça. A falta do art é fraco, mas não entrar ali mesmo. Vamos lá. Não dá pra mandar com o Jong-in, então vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Será que o Tommy na reserva já está? Poderia colocar antes. Não cheguei a testar isso. Mas tá bom. Quase matou os caras tudo ali. A ideia era matar os capanga ali, velho. Pelo jeito vai ter mais. A porra. Calma aí, macheteiro. Ah, cara. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eita porra. Acabou de falar, né? Acabou de falar que... Nossa, mano, nossa. Foi instantâneo, né? Pra tomar cuidado, né? Aí é foda, né, gente? Vamos lá. Pior que esses bagulho de encantar, botar pra dormir, paralisar... Porra. Quase nunca dá certo. Cara, eu acho que vou explodir tudo, né? Não, é aqueles negocinho lá, né? Não tem mais aqui, né? Ah, tem um do lado do It lá. Um It tanca. Bom que vai pegar no Dwight também. Olha lá. Nem deu dano no It. Foi puta dano top aqui, hein? Não é por nada não. Cara, cadê o... Não? Vamos lá. Quero ver o Dwight. Tomara que pegue no Dwight, mano. Vamos lá. Não vai ser benefício. Quero ver ele bebendo lá com a galera. Dá uma bebida pra ele, né? Tequila. Vamos lá! Oi! Obrigado. Obrigado! Ai, que delícia. Geralmente vai no líder, né? Caralho, mano. O ator do machete vê isso, né? Ai, ele tímido! Ai, caralho. Ai, cara, na moral, véi. Ai, cara. Ele tímido foi foda, mano. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. É que nem o Fortnite, né, né? Que licencia lá vários personagens. Fazendo aquelas dancinhas estranhas lá. Não doar. Tipo, você pensar que o machete, tá vendo? Fazendo essa cara de chinho. Tomando um bagulho na boca daquele jeito ali. Com aquela grosseria toda. Vou mostrar pra aqui que eu também posso cortar, ó. É a água que não gosta, né? É a água, né? Aqui é mais pinga? Aqui, ó. Não tem pra você, não. Ó. Aqui é isso. Vou agora a guerra. O que? Rechadela. A gente está fazendo o melhor visual da Tito C até agora, não é? Combinou demais. Pimba! E a manchete de hoje é o manchete... o que? O que é o manchete? Uau, muito dinheiro. Ocupação... Olha, Tito C vai prender lá o... O ultimo ultimate. O ultimo ultimate. Ou não. O 29... O que é que ele colocou? Não, não é? Nossa, mas a expressão dela é muito genérico, né? Provavelmente nunca mais vai aparecer no jogo. Nem precisou ir pra ele então, velho. Ah, Akané! Desculpe, Nelani. Eu não me lembro, né? Não tem problema. Tudo bem? Ah, eu sou o Kassaga que me ajudou. Obrigado, meu irmão. Ah, eu sou o meu convidado. Ah, 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 ah. Tá, quando começa a coisa ruim, tá tudo muito bom, tudo muito feliz, tudo muito tranquilo. Eita, o homem é. É o que tem que ser um convidado. Ah, ah, eu vou te ver com o Lani, você quer te ver aqui, eu quero te perguntar. Ah, não, eu vou te deixar de deixar aqui. Ah, além de que o Lani não seja, eu não tenho que te agradecer. Então, você não tem que sentir-se de novo. Mas, eu acho que o Parre-Cana é todo mundo em todo mundo. Eu acho que o Há-Ai está sendo um tipo de espécie de bairro. Quando ela se derrubar, você não tem que se derrubar. Então, é verdade. Mas, você pode levar a Rá-Ai e a Rá-Ai para ir para a Japão? E aí 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 E aí